Bom dia, bom dia galera, barquinho preparado já aí, pegar a rodovia agora, fazer uma pescariazinha com dois amigos que vão me encontrar lá na rampa, vamos ver o que vai dar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha aí. Pega pela linha. Agora que eu acertei o zoom aqui para filmar. Olha aí. Olha aí. Xarel e olhudo bacana. Segunda briga do dia aí no stickzinho. É ele de novo, Xarel. Peixe-porco atrás. Ih, peixe-porco atrás. Ih, rapaz, hoje vai ser festa, hein? Ah, soltou o olhudo bonito. Vai voltar, vai voltar. Pegar outro, galera. Peixe-porco atrás. Olha aí. Peixe-porco. Peixe-porco atrás para não ficar agarrando. Botei dois, três sambicinhos para cima e embaixo. É isso aí. Vou botar preto e laranja. Vou botar. Eu gosto do pretinho e laranja, cara. Mais um. Já bateu? Vai achar o bicho aí. Fazer o frito. Olha ele aí, ó. Vamos botar peixe para dentro e fazer a brincadeira, né? Hoje de cão é covardia, né? Olha lá. Chama. Toda hora. Aê, vamo que vamo. Vamo ver subindo. Vai subir uma galinha. Nossa, será que vai pegar no celular? Vamo lá. A galera atrás ali. Vamo ver, ó. Vamo ver. Rafael tá com um ali. Nossa, cortou muito pena. Eu vou jogar um giguinho aqui. Tá caindo. Vamo ver. Vamo ver se vai pegar. Será que tem? Será? Vamo ver se tem, né? Já demorou um pouco aí. Bateu, não pegou. O pescador que é ruim. O pescador tá meio devagar. O pescador que é fraco, né? O gig não. Olha lá a quantidade em volta. Nossa Senhora. Daqui a pouco ele garra. Agarrou. Cara, tem demais. Agora dá pra ver quanto tem que ir. O mar ficou calma, a água clareou. É isso aí. É uma fogueira bonitão, hein? Um graúdo. Isso aí tem muito espinho pra meter a mão, hein? Me liga aí. 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 Bicho diferente ali. Mais um igual lá, ó. Será que tem, tu não? Nossa Senhora. Toda hora. Ó, tem vida mais barata, mas não serve não, hein? Tem vida mais barata aí, hein? Olha aqui. É hora do lanche, hein? É hora do lanche, hein? e aqui tá um bom tempo o que que saiu ele vai encerrar a pescarinha um peixe de pedra também conhecido como Mangangá esse ele salta fácil oi 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 É isso. E aí o brito tá garantido. Tá bom. Uma caquinha Deixem a vontade